Seguinte, tá vendo esses fios aqui, ó, que as empresas de telefonia jogam fora, entendeu? Você pode pegar eles e fazer uma bela de uma... Esqueci a palavra, peraí, varal, você pode fazer um varal, e um excelente varal. Isso daqui, ó, dura no mínimo, no mínimo aí dez anos brincando, e ele aguenta até uns trinta quilos, ó, tranquilo. Ó, ajuda a preservação do meio ambiente também, ó. Você pega aqui, ó, você abre ele aqui. E com essa parte aqui você faz um varal. Muito bem forte, muito forte e muito bom. E você vai estar ajudando com a reciclagem do produto, beleza? Fica a dica aí pro pessoal do Faça Você Mesmo. Obrigado.